Oi, crianças, tudo bem? Estou querendo a minha vida, com várias companhias de matemática, para vocês estudarem calma, pelo alfabeto, a vontade, as coisas, e muito tudo. Boas coisas. 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 Let's start, end. 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 E eu digo, qualquer dia eu me sinto que a verdade está nas cores do amor Nós moramos, o sorriso cai no final E dentro do sol tem o seu lugar, brilha dentro da gente Violenta mais uma cor que já vai chegar Eu digo, qualquer dia eu me sinto que a verdade está nas cores do amor Eu digo, qualquer dia eu me sinto que a verdade está nas cores do amor Música Música Olha lá, vermelho, azul, verde e também violeta e amarela, laranja. Música Letra de abelha, abóbora, alce e árvore de azetona. Letra de elefante, escada, estrela, estudo e também escova. Letra de quíria, índio, índio também, ingueja, inseto. Agora vamos paletar O. O de ovelha, óculos, orquídea, porco espinho e ovo. E esse porco espinho é oriço, né, Enzo? É, mas vai falar ele porco espinho. É melhor. Letra de ufa, uva, uniforme. Entendei tudo? Sim. Essa é sua letra em tudo. Abogais. A, E, I, O, U. Entenderam? Oi, fãs. Eu fiz esse vídeo por muito carinho com vocês. Obrigado por assistir. Eu fiz esse vídeo por muito tempo. Eu fiz esse vídeo por muito carinho. Abogais. Eu fiz isso. E aí